Olá pessoal, eu sou o Géo e estou na Confortec em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, respondendo a alguns questionamentos sobre aquecimento solar. Nos chegam aqui muitas perguntas através do nosso canal do Youtube ou até pelo site da Confortec também, que é www.confortec.com.br. Uma das perguntas de todos aí diz respeito a custo-benefício da instalação solar, de aquecimento solar. Estamos falando de aquecimento de água solar, não estamos falando de energia solar, ok? Vale ou não vale a pena? Porque sempre tem o peso da aquisição dos equipamentos, aquisição dos coletores, controladores, a própria instalação do conjunto todo, né? Isso vale ou não vale a pena? É uma coisa que vai se pagar com o tempo? Isso é uma pergunta que fazem muito para a gente, né? E aí, sim, eu não vou apresentar números aqui, percentuais, mas sim, com certeza a instalação solar é economicamente viável e pela experiência que a gente tem hoje, tá? Se nós fizermos uma instalação solar dimensionada de acordo com o histórico de consumo anterior, o que eu quero dizer com isso? O cliente já sabe quanto ele gasta, né? O consumidor, o usuário, já sabe quanto consome, quanto gasta de energia elétrica ou de gás, tá? E nessa ordem, a energia elétrica é a mais cara para aquecimento de água, depois vem o gás e o solar é o mais barato. Que, de um determinado ponto de vista, pode até ser considerado gratuito. Quando é que pode ser considerado gratuito? Quando a estrutura se paga. O que eu quero dizer com isso? Exemplo, eu tenho um gasto mensal, vamos dizer que eu aqueça a água com energia elétrica, tá? Com resistência elétrica, chuveiro elétrico, boiler com resistência elétrica. Eu tenho um consumo de energia, um gasto com energia elétrica na casa dos 300 reais mensais. Aí eu quero substituir esse sistema por um sistema solar. Esse sistema vai me custar 6 mil reais, né? E eu gasto por mês 300. Quanto tempo eu levo para reverter o custo da instalação? É simples, é só fazer um cálculo. Se eu vou utilizar 6 mil reais para fazer a minha estrutura de aquecimento solar, eu gastava 300 reais mensais, são 20 meses. A partir de 20 meses, eu não gasto mais nenhum centavo. O meu equipamento solar está ali. E, claro, lógico que eu não posso ter problema com esse equipamento. Se ele fura, se tiver que substituir, daí está tudo perdido. Mas, que não é uma realidade, né? Normalmente, os sistemas de aquecimento de água solar, eles duram no mínimo 20 anos. Com equipamentos de boa qualidade, de marca, de fabricantes idôneos, vai a 20 anos tranquilo. Então, eu vou eliminar os meus gastos aí em 2, 3 anos, 5, 6, se eu fizer uma coisa muito exagerada. E, a partir desse período, eu estou usufruindo de energia gratuita, né? E é assim, ninguém vai fazer um sistema solar que vai levar 20 anos para ser amortizado. A não ser que eu tenha um sistema muito grande e eu não tenha dinheiro para investir. Daí, tomei empréstimo bancário para fazer, mas num sistema comercial, industrial. Aí, planejo a longo prazo. Aí, é uma outra história. Mas, em se falando de coisas equilibradas, para uso residencial, para uso comercial, mesmo industrial. Eu tenho um histórico de consumo e eu faço uma instalação solar para suprir esse histórico de consumo. Consumo, quando eu falo, é consumo de água quente. Quantos litros de água eu utilizo a quantos graus, tá? Essa é a pergunta que a gente faz. E aí, eu calculo o sistema para suprir esse histórico que eu tenho. Vale a pena? Muito. Vai se pagar em 2 anos. Em 1 ano, dependendo... Em 1 ano, se for uma coisa muito econômica, muito barata, eu fizer uma parte. Mas, assim, pela experiência que eu tenho, ninguém fica mais do que 4 anos pagando o sistema solar, que é feito sem exagero. Tem uma situação que acontece, que é o seguinte. As pessoas utilizam aquecimento elétrico ou a gás e economizam por conta do custo. Daí, quando parte para a instalação de aquecimento solar, resolve que vai virar um esbanjador. Ah, agora eu não vou mais pagar, então quero água. E aí, pede uma instalação, ou calcula uma instalação, que produz 4, 5, 6 vezes o volume de água que gastava. Se nós fizermos o cálculo direto do consumo, do gasto financeiro, hoje, em relação ao tempo de retorno, numa situação dessas, que eu economizava e gastava um X de água, mas agora eu fiz uma estrutura para produzir 6, 8 X, é lógico que daí eu levo mais tempo para pagar o equipamento com o que eu economizo de energia elétrica ou gás, mas daí o meu investimento está sendo proporcional ao volume de água que eu aumentei no meu banho. Aí eu procurei um aumento de conforto, aí esse cálculo fica mais distante da realidade. Mas quando a gente, repetindo, quando a gente calcula o sistema de acordo com o histórico de consumo, se é que eu tenho um histórico de consumo, vale muito a pena. E vale, esse sistema vai se pagar em 2 ou 3 anos com aquilo que a gente economiza. Uma questão importante também quando a gente fala de, daí eu estou falando de vale a pena, eu tenho que falar de dimensionamento. Ah, mas eu não tenho esse histórico de consumo. Bom, quando a gente não sabe o que os hábitos pessoais, os hábitos do pessoal da casa vai produzir de gasto, tá? A gente está partindo para uma coisa diferente, né? Estou fazendo uma casa nova, ou estou... Iniciei uma empreitada aí de um comércio, estou abrindo um restaurante e já pensando no consumo de água quente para lavação de louça, para apoio no cozimento de comidas e outras coisas, eu estou fazendo um sistema solar. E aí, quanto é que eu ponho? Como é que eu faço? Bom, se eu não tenho experiência nenhuma, eu não sei o que eu vou utilizar daqui para frente, porque o meu negócio é novo, a casa é nova, é uma novidade, o banho aquecido, eu não tenho referência do meu chuveiro elétrico, do meu aquecedor a gás anterior. Eu me sirvo de tabelas, né? Existem tabelas no mercado, tabelas de engenharia, tem no Google, no YouTube, existem várias tabelinhas que sugerem um volume de consumo médio, tá? Que isso é histórico, ao longo dos anos, isso é experiência adquirida, né? Conhecimento adquirido. Então, a gente se serve de uma tabelinha dessas, não exagera para mais e nem para menos, tá? Porque o exagero para mais ou menos, ele pode ou fazer com que eu tenha um gasto enorme com a instalação, e não vou conseguir nunca retornar esse investimento. E se for subdimensionado, o aquecimento solar, ele precisa de uma coisa chamada apoio, que eu já vou falar. E se eu fizer pequeno demais, eu vou usar muito, eu vou ter que utilizar demais o apoio. E esse apoio vai me colocar a perder naquele objetivo que eu tenho, né? O que é o apoio? O aquecimento solar, ele depende de radiação solar, né? Essa radiação, tem um outro vídeo que nós temos ali no YouTube, de um vídeo onde eu falo de aquecimento solar em dias nublados, que não tem sol. Acontece? Acontece. Ele funciona. Mas tem um momento que não, que não acontece mesmo, né? É diferente do dia nublado até chuvoso, que sim, tem aquecimento. Que é a noite. A noite, durante a noite o aquecimento é zero. E se eu tenho um consumo elevado de água, né? E o meu sistema foi dimensionado não pensando em durar a noite toda. Eu não me lembrei que eu só produzo água quente por 8, 10 horas durante o dia, 12 horas, né? Dependendo da região e dependendo do tamanho da noite, do dia. Eu não calculei isso, não acertei. A água termina muito rápido e eu preciso de mais água quente. O que eu necessito? Eu necessito de um apoio. Quando precisa muita água quente, né? Esse apoio, eu sugiro que seja a gás. Até a lenha, né? Porque se for um apoio elétrico, ele vai, dependendo de como é feito, ele termina sendo pior do que se não tivéssemos o solar. Então as coisas precisam ser muito bem dimensionadas. A gente sim tem aquecimento à noite, mas não solar. É através do apoio, apoio a gás, que viria em primeiro lugar, como opção. E apoio elétrico seria a segunda opção, porque tem um custo mais elevado, né? Mas sempre bem dimensionado. Também a gente utiliza tabelas de engenharia, tabelas sugestivas de fabricantes. Quando o boiler, ele é calculado com muito exagero. E aí, em função do tamanho do boiler, o pessoal começa a exagerar no consumo de água quente, né? Extrapola a capacidade da instalação. O que que acontece? Vira um mau negócio. Porque daí o aquecimento elétrico, está lá uma resistência, vai terminar aquecendo muitas vezes muito mais água do que eu utilizo, né? Vai, dependendo da regulagem que tiver. Exemplo, eu aqueço a água, eu utilizo ela toda durante o dia e chega a noite eu preciso mais água. Eu não tive armazenamento suficiente para a água que eu vou utilizar à noite. Dependendo do tamanho do boiler, a resistência passa boa parte da noite funcionando. E aí, de manhã, quando o sol começa a agir, eu estou lá com água, um bocado de água aquecida com a resistência elétrica ou mesmo com a aquecedor a gás. Então, isso tem que ser calculado. Isso precisa ser pensado. E a minha sugestão, para quem não tem experiência, utilizem tabelas, peçam ajuda para quem tem experiência, para quem conhece. Porque daí, o segredo do lucro, né? O que que é um lucro? É termos vantagens, tanto na questão do conforto, quanto no consumo de energia. O segredo está no equilíbrio, temos que fazer instalações equilibradas. Uma coisa que hoje já é moderno, antes a gente aquecia o boiler inteiro, que muitas vezes é grande, porque o sol aquece lentamente. Então, precisa de um boiler grande, para dar conta, para suprir à noite. E aí, o apoio elétrico ou a gás, ele quando entra, ele entra aquecendo toda a água daquele boiler. Tem duas maneiras da gente fazer mais econômico o apoio. Uma delas é termos um segundo boiler pequeno. Temos o grande, que é o principal, aquecido com água do sol. E o que fica com o apoio solar, ele é um boilerzinho pequeno. Então, o apoio nunca vai precisar. Exemplo, tem um boiler de 800 litros e tem o boiler, o último, que é o que abastece realmente a casa ou o restaurante, seja lá o que for. Ele é de 100 litros ou de 150, né? Isso é um jeito mais econômico de fazer. E o mais econômico ainda, hoje, são os aquecedores a gás com sistema solar. O que é isso? Com função solar. Se faz a instalação solar, o boiler alimenta a casa. Essa alimentação, antes de chegar nos pontos de consumo, passa por dentro de um aquecedor a gás. Se esse aquecedor a gás tem função solar, ele fica programado para não ligar enquanto tem água quente passando por ele. No momento que a água do boiler esfriou, o aquecedor a gás passa a atuar. Ele aquece a água do banho ou da torneira, seja lá o que for. Mas ele tem essa inteligência programada, né? Ele só funciona quando a água que está passando por ele esfria numa determinada temperatura já programada. Então, esse é o jeito mais moderno que existe atualmente, né? Para aquecimento, para apoio e apoio que é utilizado de uma forma racional e economicamente viável. Mas, o principal, respondendo, vale, vale a pena, eu indico e muitos, todas as pessoas que trabalham com isso, que entendem disso e aqueles que já adquiriram o sistema solar, vão dizer que sim, vale a pena. Porque passou o período de retorno do investimento, a gente consegue chamar de aquecimento gratuito. Vale a pena mesmo.